Esse mapa é o mapa, hein? Esse mapa é o bichão mesmo Esse é o bichão mesmo, hein, doido É o bichão Que isso, véi? Nossa! Vem cá, filha da mãe Meu Deus Ipek Nossa Como é que se pôr um taco? Aqui Nossa O cara matou dois atacados, só agora entende Galera, vou cruzar o micro Vem cá, seu último O cara não mata ninguém Foi o doido de maçã, filha da p... Vem cá, ô Moço, eu morri Filha da mãe? Esse cara não morre Eu me matei Peraí, vou atravessar aqui a ponte, hein? Nossa, eu pertei alt tab Meu Deus do céu Galera, tô na ponte, tô na ponte Agora pra trás, filha da p... A droga Filha da mãe Vem cá, seu último Filha da mãe Vem cá, seu último O bárbaro não tá atrás de mim O bárbaro não tá atrás de mim, seu garoto E aí, você vai obter agora, né? Como é que pega? Como é que... Seu Jota Tem Jota, eu tava conseguindo pegar o taco Socorro Não P... Nossa, que 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 foi isso? Que que foi isso? É muito bom Vem cá, P... Filha da mãe NÃO Já tô nessa aí, já, hein? Ah, Zé, eu tô com você muito bem Boa, foca no seu batismo Ele tá com oito já Eu vou focar no meu batismo, foca no meu batismo Vem, mãe, foca em mim Quando você precisa se suicida, você perde uma... uma kill, tá? Oh ho ho Pega o batista Pega o batista Pega o batista Nossa... E aí, seu pai? Pera aí, esse cara tá aqui Vem cá, Pega Nossa Vem cá, Pega Vem cá, Pega Vem cá, Pega Vem cá Não Não! Meu jogo é seu! Todo mundo caiu! Eu caindo! O céu fica vivo ainda? Eu crachei, eu crachei, eu crachei! Vem, vem, vem! Ai, que droga! Trajou você, Mike! Filho da... Eu! Ô, futebol artista, vai... Nossa, eu caí! Eu caí em cima do cara! Eu queria a outra! É agora, hein! É agora, hein! Sem tradução, hein! Famoso sem tradução! Um grande mapa! Não só... Caraca! Nossa! Eu levei um! Um dia você é a caça! Nossa senhora! Outro dia você é o caçador! Galera, MC Brinquedo tá... Tá brincando, hein! Esse aqui é o Peck? Filha da Mãe? Nossa! Nossa, eu matei o Mike e morri! Mike, olha pra trás, seu filho de uma puta! Vem cá, ó vagabundo! Nossa! Tentei colocar a mão na cabeça! Nossa! Nossa! E aí, Bac, beleza? Filha da Mãe! Caraca! Que coisinha, seu ultimator de longe! Tene... Tenecinese! Tene usando hacker, galera! Hoje o dia! Você vai de volta aqui! Nossa! Tem um cara aqui! Tô na sua cara, vagabundo! NÃO! MC Brinquedo! Caraca! Eu fui pra mim! O Filho Batista e atravessa a ponte! NÃO! Ah, vagabundo! Errou! Nossa, galera! Vou atravessar a ponte! Mike! Mike atrás de você! Cuidado! Nossa! Cai de cara! Ô galera, vamos nos encontrar no meio? Bora! Bora nos encontrar no meio! Pera aí! Meu cara chegou no soquinho e me matou nesse brinquedo! Vem cá, Peck! Vem cá, Peck! Vem cá, vem! Vem cá, hein! Poo! Epic! Melvide! Quatro! Caraca! Vamo pro meio! Vamo pro meio! Vamo pro meio! O São Despicudo no cowboy no meio! MEU DEUS! MEU... MEU DEUS! MEU... PAAA! AAAAAAAAAAAAAAAA AH! HAHAHA! HAHAHAHAHAHA! HAHAHAHAHAHAHAHA! HAHAHAHA! HAHAHAHA! Eu tô chorando! Eu faira que não morri nessa brincadeira! Você é o corpo do céu que tá aqui não. HAHAHAHA! Esse brinquedo matou, filho! HAHAHAHA! FIRO DA PUTTA Fiatão, Marcelo Vem cá no meio, eu to aqui no meio Vem, velho Tô chegando no meio Meu Deus, eu to caí também Vou machar uma batata, volta aqui filha da puta O melhor é o meio, não tem como O meio é nervoso Tô no meio Súpera, mbf O cara pegou uma bala ali no meio Caralho Se liga então Olha pra trás, otário P documents E aí, mate? Eu tô passando ódio Esse brinquedo tá atrás de mim, galera, socorro Esse brinquedo é o filho da mãe Esse brinquedo tá em primeiro O que 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 aconteceu? Ele morre, morre Pega e sai do meio, eu quero atrás de mim Ele saiu Não tem como girar quando tá no meio Sem volta Ô, Batista, vou te salvar, Batista Foca o MC Brinquedo Pera, foca o MC Brinquedo A posição do P, que que ele morreu O cara morreu de 4 Cara, que vou matar o Fernando Torcaba aqui Ah, para, time, porra Que não é HG não Tô no meio, tô no meio MC Brinquedo, filho da... Nossa, o Fernando Torcaba é forte Eita Mas não parece não O chapéu Te roubei, eu bati sendo paulada Como? Como? Vem cá, Peck O Fernando Torcaba me deu ban Porque você matou ele O Fernando Torcaba é um mito Caraca, ele me deixou descantar pra derrubar os outros prédios Matei Sai 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 O David Beck saiu atrás de mim Eu percebi que eu também Filha da mãe Batista Ah, agora você vai ver Toma essa aí Ah, o que é no Oeste? O que é no Oeste? Rebentou-se Entra, o professor acabou de Batista, vou ver Nossa Já toma essa na cara, hein Obrigado Tô na ponte aqui da morte, hein Tô na ponte da morte Moça O Batista O Batista um abraço no Rodrigues Sante-Oro e morreu, velho Epa Peck 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 Filha da mãe Por que vocês pegam a arma Raça, velho? Arna Pocuna Olhe isso Eu e ele a gente só se mata Peraí, eu tenho um plano, eu tenho um plano Vem cá, Mike Ah, eu caí, velho Tu queria o A.P Nossa pra dizer, caiu, o Chú não morreu O cara tá vivo lá no chão, mentira O que aconteceu? Eu saí Eu saí O que que é isso? Eu saí do mundo muito longe, vocês viram isso? Ficou muito Ué? Ué? Nossa, eu já tomei essa aí, Batista Toma essa aí, Batista Toma essa aí, Fernandão Vem cá, vem cá, Selvitt Vem cá, Mark, vem Idiota! Ai, que droga Eu fui no pique pra bater no Selvitt Veio Batista por trás Nossa, Batista, vagabundo Opa, Mark Vem, vagabundo Eu já tomo essa já, hein E aí, fio socava, você vai embora Ai Vai com ele Nossa, que nem eu já tá tomando aqui, já, hein Já tomou já, hein Batista, sai daqui Tem uma voadeira na sua cara Ludibriados Fui Moça Errou Nossa, eu desviei, eu não sei como, hein. Que raiva. Já quero mais pegar a bunda. Só deu na cabeça, só deu na cabeça. Mano, Fernando Sorocaba é bom pra caralho, velho. Dá dois em uma só. Também? Canta umas músicas boas demais? P! Matou com o DP! E aí, eu ataro! Que isso, velho. Batista, vamos na ponte. Céus, vamos na ponte. Vamos nas cota aqui. Para, 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 para. Galera, meu deus, que que é isso? Vamos deixar o polvinho? Filha da mãe! Caraca, eu fui muito longe. Oba beck, oba beck. Oba beck. Eu sou o Hinton Cável. Eu sou o Hinton Cável. Eu sou o Hinton Cável. Três caras quer me matar e todo mundo caiu. Era um dali, tio. Eu não consigo nem comer. Ai, ai, é muito bom. Filha da mãe! Ó o Fernandão, ó o Fernandão. Mandando o cantão pra bunda. O Fernandão caiu. Eu vou pegar esse negócio mesmo. Moço, peguei esse... Deu rodo que não é, a gente vem cá, arrumadista. Moço! Uh! Meu deus! E aí, peck? E aí, peck? E aí, peck? Ó o Fernandão, ó o Fernandão, ó o Fernandão. Ó o Kane West! Ó o Kane West! Ó o Kane West! Cara, eu vou longe. Galera... Galera, como que a gente vai virar? Galera, estamos em um emp... Sai daqui, Mike! Filha da mãe! Eu tô aqui! Eu sou droga aqui! Eu e o Zé, o Zé sabe que funciona. Galera, eu tô aqui na ponte na mão. Vamos jogar a primeira pessoa todo mundo! Primeira pessoa! E aí, Mike? Tu é a primeira pessoa agora? Primeira pessoa agora. É a primeira pessoa. Nossa, a primeira pessoa é muito difícil, galera. É, difícil pra caraca! Caraca! Que que é isso, filho? Eu sou do cara... Deu um beatslap no batido. Ó! Fernandão, vamos embora! Morri. Mas eu matei ele. Belmit! Eu tô vendo o nada na primeira pessoa! Primeira pessoa é muito doido, velho. Galera, vou na ponte, hein. Quem quiser me encontrar já sabe. Tô aqui, no aguardo. Nossa, o Fernando tá na toda! Você tá de volta! Eu vou aí, eu vou aí na ponte agora. Ô, o Zé já apanhou pro Kane West! Mano, o Zé não vai matar ninguém, velho. Sérgio! Morri. Não pode bater mulher, pô. Vai contra o meu. Dane-se. Sai da arma, sai da arma! Nossa, que que é isso, mãe! Combeio o Batista, hein! Vou ajudar você! Moço, vou ajudar você, Sérgio! Moço! Moço! Obrigado! Vou dar um inferno, cuzão! Bati a Batista! Tem uma mulher, tem uma mulher! Desculpa, galera, a mulher vai matar! Opa, Beck! Nossa, já tomou, hein! Tomou, hein! Tomou, hein! Nossa, velhas! Rapaz! Ela tem uma mulher no partido, então toma cuidado! Nossa! Nossa, bati no corpo! Nossa, eu matei a mulher e... Toma aqui! Já toma, tu também, filha da puta! Nossa, velhas! Tu também, filha da puta! Nossa! Deu um soco no, velho, que agora ele caiu! Cê solou! Vai, tá se esco... Tá se esco... Ih, chegou uma mulher apelada aqui, velho! Caralho! Meu Deus, eu caí! Filho da mãe! Celbitt! Opa, Celbitt! Vou te salvar, vou te salvar, Celbitt! Fuma, então, hein! Pega, eu vou ganhar, tá fácil assim! Nossa, que raiva! Nossa, tem coisa mesmo que tá batista! Opa! O quê?! Isso, já toma, hein! Já toma, hein! Já toma, hein, velho! Já toma, já toma! Gugu! É com você mesmo, filha da puta! Nossa, eu pego a matar ainda! Ai! Nossa, ganhei! Ganhei, ganhei, ganhei! Ai, galera, ótimo! Foi uma rápida! Nossa! Tinha que aumentar, pô!